Quase Surreal, mais uma canção de Vinícius Amaral e Renolete Tão linda com seus dedos sensuais Fora do comum, quase surreal Eu fico aqui parado, te vendo dançar Você tem o dom de me hipnotizar Vem aqui, me beija gostoso Tô ficando louco, eu te quero demais Diz que tá nem aí, mas eu tô te sacanando Tá chegando enganando Quando você mexe papai e pira Quando mexe papai e pira Mexendo desse jeito gostoso Vem aqui, me deixa louco Papai e pira, quando mexe papai e pira Adoro quando você me olha Desce a bola Quando mexe papai e pira Mexendo desse jeito gostoso Se me deixa louco, papai e pira Quando mexe papai e pira Adoro quando você me olha Desce a bola Tão linda com seus dedos sensuais Fora do comum, quase surreal Eu fico aqui parado, te vendo dançar Você tem o dom de me hipnotizar Vem aqui, me beija gostoso Tô ficando louco, eu te quero demais Diz que tá nem aí Eu tô te sacanando Tá mexendo enganando Quando você mexe papai e pira Quando mexe papai e pira Mexendo desse jeito gostoso Vem aqui, me deixa louco Papai e pira Quando mexe papai e pira Adoro quando você me olha Desce a bola Quando mexe papai e pira Mexendo desse jeito gostoso Vai me deixando louco Papai e pira Quando mexe papai e pira Adoro quando você me olha Desce a bola Quando mexe papai e pira